Como baixar a gente tá lá no jogo do tubarão, é Jazz Unileashed Eu não sei pronunciar direito, mas você já sabe qual é o jogo mesmo, então pronto O que interessa é o jogo, não é o nome não Vou deixar o link na descrição pra você baixar esse jogo, pessoal Vou poder você baixar, vai criar essa pasta aqui O jogo tá pesando 1,68 GB pra baixar aqui, ó Eu só vou baixar essa pasta O programa que você vai precisar Se você tiver 1,27 vai precisar do Darmotools Ou 8 também, pode ser Mas se você tiver 10, 8.1, Windows 8 Você só precisa abrir aqui a pasta E vai ter essa imagem ISO Você só vê, dá um botão direito Abrir com Espera aqui Em abrir com Windows Explorer Vou montar uma imagem sem o Darmotools Aguardo montar Aí pessoal, vocês podem ver que já mudou a imagem Só o que vocês vão fazer Vindo esse setup É executar como administrador Dá um sim Ó, vou aparecer essa aba aqui Você só dá um next Next Se você quiser mudar diretório, você vem aqui em Browse E bota o que você quiser aqui Vou botar Em Game Instalado Dá um ok Aí você dá um next Next Marca série Esse bagulho aqui Então next Instal Vai começar A instalar o jogo Pessoal Eu vou dar um cortinho aqui Quando o jogo estiver baixado Ou instalado Quer dizer Eu volto Viu pessoal Então eu volto E aí pessoal Já voltei E o jogo já está instalado Agora vai pedir para atualizar Sua DirectX Ó Vai estar sim Não aceita o contrato Aí não vai aparecer para avançar Você só bota aqui Aceita o contrato Não precisa ler esse bagulho aqui Não que nem Não tem nada Não Dá um avançar Vamos avançar E aguarde Vou dar só um pauzinho aqui Porque essa parte é meio demoradinha Não demora Estou aqui não Mas a gente Eu volto Pessoal Pera aí A gente eu volto Pronto pessoal Terminou Agora você só dá um concluir Desmarca essa caixinha E dá um finish Lembrando pessoal Que esse jogo não tem tradução Não tem como deixar em português ele A única coisa que decidi de fazer agora é vir em computador E a gente até E a gente até imagina Vou apreciar mais dela Pronto Agora você vem No ícone Vem propriedades Compatibilidade Executar esse programa Como administrador Vem aqui Alterar a configuração De todos os usuários Desculpa Vem executar Como administrador Aplique Ok Aplique Dá um ok Pronto pessoal Já pode abrir seu jogo Que o jogo já vai estar funcionando E aí pessoal Esse daqui Foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Dê um like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Para ajudar o canal Fortalecer pessoal E é isso Até os próximos vídeos Se inscreva para acompanhar Nos próximos vídeos pessoal Até a próxima Tchau